Cara, eu tô num camarote, aí chega o Marcos com a esposa e com os goleiros reserva. Puta, os caras. Três metros, falei, ô, que sabe? Elas vão apanhar, cara. Falei, por quê? Porra, o Marcão tá chegando aí com os caras. Mepa, aceita! Conexão fechada, dá pra fazer um gol! Aí, rapaziada, histórias do Crack Neto, que são minhas histórias. Histórias que são polêmicas pra muitos, pra mim não. Então, né, e a gente vai contar pra vocês, e eu vou contar pra vocês, pra que vocês possam saber a verdade. Então, toda sexta-feira eu tinha... De sexta-feira eu não trabalhava, eu ficava com a Luísa. E na quinta-feira eu acho que o Marcos tomou um frango, reclamando, não sei o que. Eu falei, ô Marcão, pô, para de jogar, cara. Acho que já deu pra você. Pô, você é ídolo, você não precisa mais passar essa vergonha, cara. Você não precisa mais ter esse tipo de comportamento. Não é ficar sendo criticado por causa de... Pô, e aí alguém deve ter falado pra eu alguma coisa, aí ele falou, ó. Né, fiquei bastante chateado com o Neto pelo que ele falou, né, que ele disse ontem no programa ali, que o pessoal até da assessoria de imprensa falou que não aguenta mais me defender. Eu nunca pedi pra que ele me defendesse, em momento algum. Aí o Ceará foi entrevistar e aí não me defendeu, ninguém do Jogo Aberto me defendeu, ninguém falou nada. O que que ele tinha de falar? Não, olha o que o Neto falou. E depois, sabe? E ninguém, ninguém fez nada. Ninguém que fazia parte do Jogo Aberto fez absolutamente nada. A TV Bandeirantes tem o seu comentarista e ele responde pelas críticas que ele faz. Pra dar audiência, deixaram o Marcos me ofender. Aí, o que aconteceu? Eu tava em casa e meu telefone começou a tocar. Falando que o Marcos tinha me xingado, falado um monte de... Falei, tudo bem, direito que ele tem, pô, a gente não critica o cara. Qual o problema? Não precisa falar nada não, não precisa vencer o saco. Mas aí ele falou da minha vida pessoal, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei quieto, não falei nada. Aí passou, passou um tempo. Tava eu enqueçada no Couching Club aqui. Vila Couching. Vila Couching. Cara, aí chegou, eu tô num camarote, aí chegou o Marcos pra esposa e com os goleiros reserva. Puta, os caras, três metros, falei, ô, que sabe, elas vão apanhar, cara. Falei, por quê? Pô, o Marcão tá chegando aí com os caras. Eu fiquei na minha, pau, caralho. Aí ele veio, passou do outro lado do meu camarote. Aí ele pediu desculpa pra minha mãe, ele pediu desculpa pro meu pai, pediu desculpa pra minha família. Falei, ô, Marcão, tá tudo certo, cara. Ô, Marcão, a verdade, a gente ama você, a gente ama você. Youtube.com.br Se inscreva aí, vamos chegar a meio milhão, hein, gente. Vai ter um presente legal pra vocês. Uma noite incrível com o Kid Bengala.